Olá pessoal, vamos para a aula 139, aplicando a teoria. A questão número 9 diz assim, os blocos de massas MA 6 kg e MB 4 kg ligados por um fio ideal são arrastados sobre um plano horizontal por uma força paralela ao plano de intensidade 60 N conforme a figura abaixo. O coeficiente de atrito entre os blocos e o plano é de 0,4. Então ele me deu um sistema de massas, me deu dois blocos, está aqui o bloco A, o fio, o bloco B. A força F que ele me falou no enunciado de 60 N, ele me disse que a massa do A é de 6 kg, e a massa do B é de 4 kg. Ele me disse que há atrito entre as superfícies, e esse coeficiente de atrito vale 0,4. Ele disse que os corpos são arrastados, então eu me imagino aí que esse coeficiente de atrito seja cinético, senão os corpos estariam em repouso, mas estão sendo arrastados. Bom, ele disse para considerar G igual a 10. A primeira pergunta é, qual é a intensidade da força de atrito em cada um dos blocos? A força de atrito no bloco A é o quê? É o coeficiente de atrito vezes a força normal que o bloco A está sofrendo. Esse aqui é o item A que ele está pedindo. Então eu vou ter que averiguar quais são as forças atuantes no A. Sempre na análise dinâmica eu tenho que colocar as forças. Tem peso em A, tem normal em A, tem a tensão aqui que puxa o A, tem uma força de atrito sobre o A. Está aqui. FAT A. Força de atrito no A. Posso fazer o mesmo, me adiantar, vou ter que fazer isso de uma hora mesmo, né? A mesma tensão no A, não precisa botar tensão no A, porque a mesma corda que está aqui puxando o A também segura o B. Aí eu tenho o peso de B, eu tenho a normal em B, normal em B e a força F. Agora, a pergunta é a seguinte, quanto é que é a normal em A? Porque é ela que eu preciso para calcular a força de atrito em A. Como a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado em módulo, peso é massa vezes gravidade. Então, 6 vezes 10, peso de A, 60 N. Então a normal de A também é 60 N, porque só há uma força para baixo e outra para cima. Bom, vamos lá então, a força de atrito em A. A força de atrito em A é, em módulos, preocupados com módulos, mi cinético, 0,4 vezes 60, então a força de atrito que o A está sofrendo, 4 vezes 6 é 24. Por que eu fiz isso? Porque 0,4 é 4 décimos, né? O 10 de baixo, o 0 de baixo corta com o 0 de cima, numerador com denominador, 24 N. É a força que o A está sofrendo. Vamos para o B. Qual é a força de atrito que o B sofre? Coeficiente de atrito cinético vezes a normal do B. B tem uma massa de 4. Gravidade 10, 4 vezes 10, 40 N é o peso de B. Então está aqui, 40 N, peso de B, normal em B, 40 N. Mesma coisa, mi cinético, 0,4 vezes 40, mesma coisa, 0,4 é 4 décimos. Esse 0 com 0 de baixo corta, 4 vezes 4, força de atrito em B igual a 16 N. Está aí. Segue. Próximo item. Qual é a aceleração adquirida? Está escrito no livro errado. A força de aceleração, não. Qual é a aceleração adquirida pelo conjunto? Tá? A aceleração adquirida pelo conjunto. Bom, para fazer isso aí, pessoal, eu posso imaginar aquele blocão, sistema. Sendo que a massa do sistema, a massa do sistema é, ó, 6 mais 4, 10 quilogramas. Bom, só que agora eu tenho atrito. E o atrito é o seguinte. A força que está puxando é 60 N. A normal é numericamente igual ao peso do sistema. O sistema tem 100 N. A normal no sistema terá 100 N. Então, eu posso... Olha só. Ou eu somo essas duas forças que se opõem, que é 24 mais 16 dá 40. Pode ser, não é? Eu tenho que aqui é 24, se opondo ao movimento A. Aqui a força de atrito em B é 16, se opondo ao movimento de B. Se eu somar essas duas oposições, 24 mais 16 dá 40. Ah, mas eu quero calcular. Então, calcula. A força de atrito no sistema. A força de atrito no sistema é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal do sistema. Então, a força de atrito no sistema é 0,4 vezes 100 N. Dá exatamente os mesmos 40 N que nós já havíamos previsto. Tem duas maneiras, então, de deduzir, deduzir, que a força de atrito no sistema é 40. Então, opondo-se ao movimento, opondo-se ao movimento, tem uma força de atrito nesse blocão agora. Eu imagino um bloco único que tem 40 N. Vamos lá. Força resultante no sistema é a massa do sistema vezes a aceleração. 100 se anula com 100. 60 se anula com 40 N? Não. Como é que eu faço a resultante de força com sentido contrário? Com sentido contrário? A maior menos a menor. 60 menos 40 é massa do sistema, 10 vezes a. 60 menos 40 dá 20. É igual a 10 vezes a. Portanto, 20 dividido por 10 é igual a a aceleração do sistema, 2 metros por segundo ao quadrado. Está aí. A aceleração do sistema. Se o último item é pedido a intensidade da força de tração exercida no fio, aí eu escolho. Eu escolho. Eu escolho, porra. Eu escolho. Por quê? Ou a tensão aqui igual a tensão aqui. Então, tanto faz. Só que se eu usar esse, eu tenho essa força, essa e essa. Eu tenho duas para a esquerda e uma para a direita. Posso usar. Tranquilo. Mas eu acho que o A é melhor. Qualquer um deles dá para calcular. Força resultante no A. No A é a massa do A apenas vezes a aceleração. Normal e peso se anularam. Tensão se anula com a fat? No A? Não. A força maior é a tensão. Porque ele está todo mundo acelerando para a direita. Então, a maior T menos a força de atrito no A é a massa do A vezes a aceleração. É a mesma coisa que antes. Só que antes eu não tinha a força de oposição. Daí ficava a tensão igual a MA vezes A. Então, olha o que vai ter. T menos 24, que é a força de oposição, é igual a massa do A. A massa do A é 6. E a aceleração eu acabei de descobrir no item B vezes 2. Então, está aqui. T menos 24 é igual a 12. Portanto, T é igual a menos 24. Por outro lado vai ficar mais 24, mais 12. Então, ali, tensão é igual a 36 N. Então, está aí o nosso Aplicando a Teoria. Até a próxima aula. Aquele abraço.